Oh Mãe Minha Mãe Me ajuda, Mãe A ser fiel a Deus Oh Mãe Minha Mãe Me ajuda, Mãe A ser fiel a Deus Sozinho não posso Não consigo Pois sozinho eu caio Fica comigo Oh Mãe Minha Mãe Me ajuda, Mãe A ser fiel a Deus Oh Mãe Minha Mãe Me ajuda, Mãe A ser fiel a Deus Sozinho não posso Não consigo Não consigo Não consigo Pois sozinho eu caio Fica comigo Me ajuda, Mãe Me abraça, 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 Mãe Quero ser fiel a Deus Oh Mãe Me abraça, Mãe Me abraça, Mãe Me abraça, Mãe É Teu meu coração Me abraça, Mãe Me abraça, Mãe Quero ser fiel a Deus Quero ser fiel a Deus Oh Mãe Minha Mãe Me ajuda, Mãe A ser fiel a Deus Oh Mãe Oh Mãe Minha Mãe Me ajuda, Mãe A ser fiel a Deus Então A ser fiel a Deus A ser fiel a Deus Daí A ser fiel a Deus Quero ser fiel a Deus Obrigado.